Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a G. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como formatar o PC e instalar o Windows 11. Nós vamos estar aprendendo aqui como realizar uma formatação limpa, ou seja, uma formatação avançada. E neste vídeo eu vou estar ensinando a vocês como realizar uma formatação em PCs que não possui TPM 2.0, processador compatível. Ou seja, na maioria dos computadores eu acredito que vai funcionar. Eu já criei aqui um pendrive de instalação do Windows 11, ele está personalizado, vocês vão realizar esse mesmo procedimento aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo como eu criei este pendrive de boot, para poder vocês conseguir acompanhar este tutorial. A gente vai definir a ordem de boot lá no setup da nossa placa-mãe, eu vou estar ensinando a vocês aqui um passo a passo. Eu acredito que vai dar para a maioria de vocês entenderem, porque eu vou estar explicando de uma forma muito simples e sem complicação. Então se você já gostou da dica, por favor, desça aqui embaixo, arrebenta no joinha, e também se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Vamos colocar então na prática. Ok pessoal, vamos continuar aqui então. Já deixe conectado o seu pendrive em qualquer porta USB. Como eu disse no início do vídeo, não vai ser necessário a gente habilitar TPM 2.0. A sua placa não precisa ter esse recurso, inclusive essa minha placa-mãe aqui não tem. E também não precisa ter aí um processador compatível. Como vocês podem ver, o meu processador ali é um Core 3, 3220, 3.30 GHz. Esse processador não é compatível, ok, com o Windows 11. A gente só vai estar definindo aqui por onde vai iniciar o boot. No nosso caso é o pendrive. Esta maneira aqui vai ser uma das mais simples e que vai servir para a maioria de vocês. Então o que a gente vai fazer aqui? Quando estiver ligando o seu PC, vocês vão pressionar a tecla F11. Muito simples. E lá a gente vai estar definindo a ordem de boot, por onde vai iniciar. Se vai ser pelo pendrive, enfim, vocês já já vão entender. Já deixe o seu pendrive conectado em qualquer porta USB. E assim que estiver ligando, vocês vão pressionar a tecla F11 do seu teclado. Vai aparecer essa tela. Significa isso aqui. A gente vai escolher por onde vai iniciar o boot. Você vai escolher apenas o seu pendrive. Se você estiver utilizando o PC aí que não seja compatível com o FI, você vai escolher o USB. Se for compatível, vocês vão escolher a terceira opção, exatamente como eu estou escolhendo aqui, tá bom? Desse jeito aqui, você não precisa configurar mais nada. Só dá Enter que a placa-mãe vai reconhecer o pendrive e vai iniciar o assistente de instalação do Windows 11. E vocês vão ver a partir de agora. Eu vou pressionar a tecla Enter. Vocês façam o mesmo aí. Ok. Ele verifica aqui o pendrive, faz a leitura. E inicia aqui o assistente de instalação do Windows 11. Aqui é muito simples, deixa tudo como padrão. Vamos clicar em Avançar. Instalar agora. Não tem a chave do produto. Vou clicar aqui nessa opção. Agora vocês vão escolher qual o seu sistema operacional do Windows 11. Temos Home, Pro. Eu vou escolher aqui o Pro, o Windows 11 Pro. Avançar. Vamos aceitar aqui os termos de licença. Avançar novamente. Vamos escolher aqui personalizada, tá pessoal? Que a gente vai fazer aqui uma formatação limpa. Só lembrando que a gente vai realizar uma formatação limpa. Vai ser uma formatação avançada. Todos os dados que estiverem no seu computador serão apagados. Então se você tiver qualquer arquivo de importância, fotos, vídeos, música, documentos, lá no seu HD, no seu PC, faça o backup antes. Todo procedimento que a gente vai realizar aqui vai deletar tudo. Agê, eu não fiz o backup. Então vá lá, faça o backup. Se você tem dúvida de como realizar o backup dos seus arquivos, tem vários vídeos aqui no canal que eu ensino como você fazer o backup. Vá lá, aprende e depois vocês voltam aqui, tá bom? Porque senão vocês vão perder todos os seus arquivos. Se antes disso, nós vamos excluir aqui essa partição. Vocês vão excluir todas as partições que estiverem aí. Pode ser que você anteriormente tenha instalado o Windows 7, Windows 8, 8.1 ou até mesmo o Windows 10. Vocês vão excluir todas as partições clicando uma por uma, selecionando e clicando em excluir, tá bom? É bem simples. Vou clicar aqui para excluir, o meu só tem uma partição. Vou dar um ok. Pronto. Deixa selecionado o espaço no alocado da unidade zero. Clica em novo. Aplicar. Ok. Beleza. Agora vocês vão deixar selecionado a partição primário, tá? Vai ser essa partição aqui que a gente vai instalar o Windows 11. Não pode ser a partição reservado e nem a partição de sistema. Tem que ser partição primário. Seleciona ela. Vamos clicar aqui para formatar. Ok. Pronto. Depois disso, vamos clicar em avançar. Agora ele inicia aqui a instalação do Windows 11. Nós temos aqui, copiando, arquivos do Windows, preparando os arquivos para a instalação. Temos um timing que vai de 0 a 100% ali. Depois ele vai continuar automaticamente a instalação até concluir essa primeira etapa. Depois que reiniciar essa etapa aqui, que ele finalizar, você já pode desconectar o seu pendrive da porta USB. Senão ele vai ficar voltando desde o início da instalação. Lá na tela inicial do assistente de instalação do Windows 11. Tá bom? Então desconecta o pendrive depois que passar essa primeira etapa. Eu vou dar um corte nessa etapa, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e volto com vocês em instante. Ok, pessoal. Já está finalizando aqui essa primeira etapa. Vocês podem clicar agora aqui em reiniciar agora e podem desconectar o seu pendrive, tá, pessoal? Clique em reiniciar e retire o seu pendrive da porta USB. Ok. Ele vai iniciar aqui agora, sem o pendrive, e vai continuar a instalação de onde parou. Esse gabinetezinho aqui, ó, é um PC bem antigo, ó, simplesinho. Mas está dando para rodar o Windows 11 aí de boa. Eu fiz o teste antes de ensinar aqui a vocês. Aparece agora ali um momento. Ok, pessoal. Então ele abre aqui a parte de configuração, né? Para a gente prosseguir. Se você está curtindo esse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha de vocês, deixa o comentário. E vamos prosseguir então com a instalação. Aqui vocês vão deixar Brasil. Vão clicar em Sim. Ok, pessoal. Vocês vão escolher o teclado aí, o layout do teclado. Eu vou deixar como ABNT, como padrão mesmo. Vamos clicar em Sim. Ele pergunta se você quer adicionar um segundo layout. Eu vou clicar em Pular. Ele já vai listar aqui todas as redes, Wi-Fi a alcance. Você já pode realizar a conexão, caso vocês desejam, clicando em Conectar e digitando a sua senha, tá? Eu, por enquanto, eu vou colocar aqui, ó. Eu não tenho internet. Eu vou deixar para conectar depois da formatação, posteriormente. Eu vou escolher a opção Continuar com a configuração limitada. Ok, agora chegou o momento de você estar definindo um nome para o seu dispositivo, o seu computador. Eu vou digitar AG. Vocês coloquem o nome de sua preferência. Na sequência, avançar. Agora ele vai pedir para que você digite uma senha. Só deixando uma observação importante. Se você colocar uma senha aqui, toda vez que o PC for ligado, ele vai solicitar essa senha. Então, anote ela em um papel para você não esquecer. Senão, você vai ter que formatar o seu PC de novo. Ou ter um trabalhão para recuperar aí a sua senha, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou deixar aqui em branco. Se você deixar em branco, ele não vai solicitar a senha. Ele vai iniciar direto para o Windows. Eu prefiro assim, mas fica ao critério de vocês. Avançar. Agora, essas etapas aqui, vocês vão definir de acordo com o critério de vocês. E clicando em Aceitar. Ok? Fique à vontade aí para ler cada uma delas. E clique em Aceitar caso vocês desejam. Escolha sim ou não. Então, é bem simples, são várias etapas e basta você seguir aí que é bem fácil. Ok, pessoal. Então, ele continua aqui, aparece agora Olá. Já está quase terminando aqui, né? Eles estão preparando tudo para você. Ok. Isso pode demorar alguns minutos. Se você tiver utilizando o notebook, não se esqueça de conectar na tomada, pois a bateria pode descarregar. Aparece ali, mantém o computador ligado e conectado. Ok, pessoal. Aparece agora quase lá. Então, está aí o Windows 11 iniciado com sucesso, instalado perfeitamente, funcionando aí numa boa. Ele já abre aqui o menu Iniciar assim que ele inicia. Como vocês podem ver aqui, tem um design muito elegante o Windows 11. Completamente modificado aí, bem diferente do Windows 10. Inclusive, os ícones aí da área de trabalho, download, documentos, imagens, músicas, vídeos. E as configurações estão bem diferentes, ok? Temos aqui o Microsoft Edge já instalado, por padrão. Temos aqui o Microsoft Store. E, enfim. O Windows 11 instalado com sucesso no PC. Então, está aí. Mais uma dica compartilhada com vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou, deixe o like. Deixe o seu comentário. Se inscreva no nosso canal, se ainda não for inscrito. Nos encontramos. Até a próxima dica. E tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.